Tchau, bem-vendo também no meu canal e hoje é sexta-feira, é dia do quê, do quê, do quê? Hoje é dia de aprender italiano com música e atendendo a pedidos um pouco contrário à minha vontade, aqui hoje vai ter Laura Pausini. E como hoje tem Laura Pausini, eu sei que vocês adoram, já deixa o seu like antes de começar o vídeo, porque depois vocês vão perder a concentração aqui com ela, com a letra da música, com tudo mais, vocês não esquecem, então já deixa agora o seu gostei. Por que, contrário à minha vontade, eu não gosto da Laura? Eu sou super fã da Laura. Pra você ter uma ideia, meu primeiro CD, na realidade, quando estavam lançando o CD, que até então era disco, né, de vinil, mas eu era criança, tá? Foi da Laura Pausini, o meu pai me deu de presente. Na época, no Brasil, fazer sucesso, se foi, e ele me deu a versão em italiano, que tinha música Nonce, e a partir dali, né, em 2012, ela veio no estádio, aqui em Pescara, e por um motivo ou outro, eu nunca tinha conseguido ir no show dela, mas era o meu sonho. Peguei minha amiga, falei, bora, o show começa às 11 da noite, ok, às 9 da manhã a gente vai lá na porta do estádio e faz plantão pra gente poder ver de pertinho. Era o meu sonho, só que eu não tenho mais idade pra isso. Chegou quase no final do show, porque eu já tava morta, mas mesmo assim a gente ficou até o tchau dela, a gente ficou ali e assistiu o show completo. Porque é contra a minha vontade, porque eu gostaria de trazer aqui, nesses vídeos de italiano com música, cantores que vocês conhecem pouco. E quem é nesse mundo que não conhece Laura Pausini? Todo mundo conhece, né? Só que eu não resisti. Essa última música dela tá muito bonitinha, é muito fofa. E aí, é essa música que a gente vai ver agora. A música se chama Nonedetto. Nonedetto, literalmente, é não é dito. Mas, nesse sentido, quando se diz Nonedetto, significa... Não significa que. Não quer dizer que. É uma expressão que se usa aqui em italiano. Então, começa assim. E tu cosa aspettavi a dirmi quello che dovevi dire? E você, o que esperava pra me dizer aquilo que você tinha pra me falar? Quello che mi dovevi dire? Aquilo que você tinha que me dizer? A non rischiare niente, a non arriscar nada. Non vai all'inferno e neanche sull'altare. Non vai pro inferno e nem mesmo pro altar. E noi così distanti, e nós, assim, distantes, a soportar-te con educazione. Que frase? A nos suportar com educação. La colpa non existe. A culpa non existe. Ma ognuno prende la sua direzione. Mas, cada um, ognuno, siga o seu caminho. Pegue a sua direção. Siga o seu caminho. Perdonami per questi giorni. Perdonami per questi giorni. Non li ho saputi raccontare. Perdoe-me por estes dias. Eu não soube contá-los. Em italiano, contare significa números. Contare e numeri. Contare da uno fino a dieci. Contar de um até dez. Racontare é uma história, um conto, uma... Qualquer coisa que você está contando. Racontami la tua giornata. Conte o que você fez durante o seu dia. Então, ela fala... Eu não soube contá-los. No sentido de contar o que aconteceu. Avevo l'indirizzo nuovo e um posto per escapare. Tinha um endereço novo. Estava com o endereço novo. E um lugar para escapar. Quer dizer, ela encontrou um refúgio. E depois ela fala... Não significa que eu sinto sempre a sua falta. Não significa que você me faça falta sempre. As coisas mudam repentinamente, improvvisamente. E certos ângulos de noite não haverão luz mais. E alguns cantos, alguns ângulos, à noite, de madrugada, nunca terão luz. E não é detto que eu não provo niente. E não quer dizer que eu não sinta nada. Se tenho olho aqui, sul tuo esguardo assente. Se tenho olho aqui. Se eu fixo os meus olhos, sul tuo esguardo assente. No teu olhar ausente. O verbo tenere, nesse caso, tem esse sentido. De olhar e ficar olhando o seu olhar. No caso, de fixar os meus olhos no seu olhar. Mas tenere pode-se usar também para segurar alguma coisa. Me tiene questo objeto, por favore. Tiene-me questo piti. Para alguém segurar. Ou redmi. Va bene. Agora eu vou começar a ir longe. Volta para a música. E se me fido de la forza de un ricordo caso mai. Que está ligado com... E não é detto que eu não provo niente. Se me fido de la forza de un ricordo caso mai. Se eu confio na força de uma lembrança. Caso mai significa ser, em última instância, por via das dúvidas, se por acaso. Então, nesse caso, se por acaso eu confio na forza de uma lembrança. Prende-te l'ombrello. Pegue o guarda-chuva. Que si riparo sotto la tempesta. Que seja um abrigo contra a tempestade. Sotto é embaixo. Debaixo da tempestade. Mas a gente costuma usar contra, né? Se quello che ti devo è avere il cuore della parte justa. Se aquilo que eu devo a você é ter o coração correto. Nesse sentido. Não significa uma coisa física. Mas significa uma coisa moral, né? Dalla parte justa. Eu estou do lado justo. Eu estou fazendo a coisa certa. Perdonami per questo giorno. Non gli ho saputo raccontare. De novo. Un treno verso l'aeroporto. E un volo tra due ore. Tem um tren, né? Que é no sentido de voo. Pegar o trem com direção ao aeroporto. E tem um voo daqui duas horas. Em italiano, esse gesto aqui, ó. Quer dizer que ela está indo embora. Esse negócio de non è detto che mi manchi sempre. Agora é a minha opinião. Claro que faz falta. Quando uma pessoa te fala assim, ó. E não quer dizer que eu sinto, sente a sua falta. Sente, sente a falta. E depois ela fala. Mas quem disse que eu não sinto nada? Está vendo? E tem razão. Mas quem disse que eu não sinto nada? Quello que é estado, rimarrá importante. O que passou, o que aconteceu, o que é estado. Será sempre importante. Rimarrá, significa permanecerá. Como a pequena esperança que te serve e que te dai. Como a pequena esperança que serve a nós dois. E que você dá a você mesmo. Que você concede a você aquela pequena esperança. Perdona-me por este giorno. Perdoe-me por estes dias. Nono saputo, come fare. Come fare, como fazer. Né? Então, eu não soube como comportar-me. Como reagir. Como fazer. Bora. Vamos ouvir a música. Eu sei que eu fico aqui fazendo a minha interpretação. Mas não é bem isso. A intenção não é essa. É que eu não posso colocar o clipe original por completo no vídeo. Por questões de direitos autorais. Inclusive, todos os vídeos que eu faço com música não são monetizados. Mas este é um vídeo educativo. E vocês vão ter que suportar as minhas mímicas. E, na realidade, aquilo vem naturalmente. Porque eu me empolgo. Ah! Só um último comentário. No clipe original. Vocês vão ver. E o novinho da Laura não abre a boca. Claro, ele não é cantor, né? Mas dá uma impressão de que é tanta mulher que tá ali. Não! Já tá se explicando. E o cara tá assim. Uhum. Uhum. Sim, sim. Tá bom. Tá bom. E o cara tá só ouvindo. Só levando a paulada. Bora, bora, bora. Tchau, tá bom. Tchau, tchau. E o cara tá então. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.